Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Um bom dia pra você, como é que você tá? Espero que esteja bem, tranquilo, de boa Começando aí né, a quarta-feira braba mano Graças a Deus, comigo tá tudo bem, um pouco rouco na verdade Porque caras, ontem trabalhamos demais, fizemos bastante vídeos Tivemos várias lives né, e hoje não vai ser diferente Acordei rouco, mas espero que até o final do dia eu esteja bem Ou quem sabe vou estar pior, não sei, é, vamos lá Galera, é o seguinte, eu não trouxe ontem pra vocês né, os detalhes mostrando os itens da semana no Reda Mas nós não vamos ficar sem mostrar caras É óbvio que nós vamos dar uma visitada no Meninão, ver qual é que é Quais os itens né, a Ubisoft preparou pra gente essa semana Até porque muita gente, como eu sempre falo aqui né, não dá uma olhada Porque os arquivos são lentos, os loads são lentos Aliás, por falar nisso galera, eu fiz a atualização Mas não vi a questão de tamanho do jogo tá Se não melhorou o loading aí, se o tamanho do jogo não diminuiu Reinstala o game pra tirar a prova dos 9 tá bom Eu realmente, na minha cabeça, tipo, atualização faria isso sozinho Mas se não fez, se você não notou diferença Vai ser necessário reinstalar o game mesmo Como a gente havia dito inicialmente, beleza? Faz o teste aí, depois conta pro Liu Bora lá no Reda Aí galera, ele voltou a falar Bom dia, bom dia Ah meninão, voltou a falar O que tem pra hoje? Então vamos lá Ô legal Ó, vamos lá Primeiro, o item da seleção diária Tá pessoal, item da seleção diária Nós temos aqui uma tatuagem do conjunto Draug O conjunto Draug Ele é aquele conjunto Que chegou no Ah, eu acho que tá até aqui embaixo É, já vamos mostrar já Já vamos mostrar já Você tem até Ah não, isso aqui é 2 horas Isso aqui muda hoje, né Na verdade você tem 2 horas 11 horas da manhã de hoje Muda, tá bom? Os itens da seleção semanal Ou seja, que você vai poder trocar daqui Uma semana, né Eles ficam aí uma semana dentro do jogo Pra você escolher e tal Melhorou Melhorou, hein A começar pela Árvore Mística dos Rudolfox É um dos primeiros trajes, né Um dos primeiros packs que chegou no jogo A gente vai tá mostrando Você, por 35 opalas, leva pra casa Depois você tem a Pedra Rúnica Draug Que também é um item de assentamento Leva pra casa com 35 opalas hoje O torso da armadura Draug Isso é muito legal É uma das armaduras mais bacanas, né Pra você focar no veneno Tá bom? Se você ainda não fez um traje de veneno Tá afim Esse aqui é um que eu indico demais Pra você utilizar Ele também, né Como eu tava falando Foi um dos primeiros trajes a ser colocado na loja Galera, me perdoa Tô estranhando muito minha voz, mano Tô muito rouco Por 120 opalas Você leva pra casa Depois nós temos um casco de Carlos Magno É legal esse casco Por 35 opalas você leva pro seu Dracar Em seguida O Acrostolio de Piravikin Também é uma carranca, né Um Acrostolio muito bacana Eu aconselho caso você faça a coleção E por fim Nós temos aqui o Capuz do Elfo Superior Mano, eu nem sabia Eu coloquei o traje do Elfo Por colocar, né Pra fazer esse vídeo E no fim, olha só O Capuz do Elfo Superior Tá disponível, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha só É esse item aqui, moleque Tá vendo? Dizem os rumores que esse manto foi bordado com um fio mágico Que permite ficar invisível na escuridão da floresta Ele é basicamente Esse conjunto do Elfo Ele é basicamente uma reskin Do conjunto do Thor, né Só que com uma cor diferente Na minha opinião, muito bonito Muito bonito E por 150, né Eu acho que eu falei ali Você leva este manto pra casa hoje, velho O traje completo É esse aqui que vocês estão vendo, tá E eu não me lembro de ter vindo peça Desse conjunto pra loja Posso estar enganado Vocês me corrijam aí Mas se eu não me engano É a primeira vez Que vem um item deles, cara Eu sei que todo mundo quer o Elmo Concordo Faz total sentido, né O Elmo é muito louco Mas Já começa aí A fazer sua coleção Pelo manto, cara O manto também é bonito Quer ver, ó Olha aí E essa chuva aqui Não para, hein, galera Meu Deus do céu Daqui a pouco nós vamos construir Uma Arca de Noé aqui Porque tá osso, mano Ó, é muito bonito, caras O manto Bonito, né Vou até tirar uma foto dele aqui Pra colocar de Thumbnail Hoje Achei a peça mais bacana Da loja hoje Tá Depois Deixa eu colocar aqui Pra vocês Nós temos algumas ofertas Na loja, tá, pessoal Existe agora Uma opção nova Chamada Ofertas Exclusivas Onde Por tempo limitado Você tem desconto Em diversos packs Completos Tá ligado Olha só, mano Ó De Ó Por exemplo O Heart Weero De 2.200 relics Por mil, cara O pacote místico De 2.700 Por mil e setecentos O Enrenhar De 2.700 Por mil e oitocentos Esse aqui seria a minha pedida, tá Da hora pra caramba Beleza Fora isso O conjunto, né O Cadê ele aqui Aqui Esse é o conjunto Draug Que eu tava falando pra vocês No qual tá disponível O torso, tá, pessoal Ele é o Traje Correto Pra Veneno Beleza É o conjunto Correto Pra veneno Eu acho ele Muito estiloso Cara Muito estiloso Mesmo Saca Eu ainda Eu ainda vou fazer Uma buildzinha De veneno Pra mostrar Pra vocês Me aguarda Agora que eu prestei atenção O capacete dele É duas É uma caveira Cortada ao meio Olha lá Metade aqui Metade aqui Insano 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 Bom, pessoal É isso aí Esse é o item Da loja de hoje Mas não paramos por aí Tem novidade sim, tá Olha só Se você entrar Na Ubisoft Connect Tem itens Interessantíssimos Pra você estar Podendo pegar Lá Hoje Deixa eu mostrar Aqui Quer saber, mano? Vou mostrar agora Não Vou fazer um vídeo Separado Pra colocar de tarde Pra esse vídeo Aqui não ficar Muito longo E aí eu mostro Em detalhes Cada uma das peças Tá, pessoal? Bom, é isso Eu vou ficando Por aqui Mas tem sim Saiba que tem item Lá pra você Poder pegar Tá bom? Depois eu trago Em detalhe Pra vocês Comentem aqui O que você achou Dos itens da loja Dessa vez eu gostei Não tá 100% Mas tá da hora Tem itens legais E itens que nunca Vieram pra loja Então vale a pena Você ir lá Pegar Caso você tenha Opala sobrando Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tudo de bom Siga o Lio Nas redes sociais Os links todos Na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí